Fala pessoal, essa luta que você está vendo viralizou no YouTube e em outras redes sociais. Chamada de luta do século, ela envolveu um dos maiores campeões do kickboxing de todos os tempos contra um monge Shaolin. O combate chocou o mundo e vamos contar o motivo. Monge Shaolin Para começo da história, o nome do lutador de short amarelo é Yilong. Ele é um monge Shaolin nascido na China. E aqui vem uma nota de explicação do Top 10. Algumas informações sobre a história de Yilong não foram possíveis de serem checadas devido ao difícil acesso ao monge e também às fontes oficiais. Portanto, o que não conseguimos informar com certeza, nós deixaremos claro ou preferimos deixar de fora. Ao longo de parte da sua vida, Yilong teria feito parte dos monges do Templo Shaolin, um dos mais famosos do mundo. Sua primeira luta registrada foi no ano de 2009. Ele estreou com vitória e conseguiu embalar 13 triunfos seguidos. Conforme ia lutando, Yilong ia ganhando destaque. Com o prestígio em alta, foi fazendo lutas cada vez maiores. Eis que finalmente chegou o momento da luta do século, que chocou muitas pessoas pela sua qualidade. Nesse combate, Yilong enfrentou a Boacal Ban Shamek, o atual campeão mundial e um dos melhores da história. A grande luta entre o monge Shaolin e Boacal ocorreu em 2015 na China. O combate foi bem parelho, com muitas pessoas apontando até que Yilong teria batido mais que o lutador tailandês. Todavia, segundo relatos da imprensa especializada no assunto, o monge Shaolin teria aplicado alguns golpes ilegais durante o combate, o que fez com que ele fosse perdendo alguns pontos. Com o terceiro e último round chegando ao fim, ele precisava de um nocaute para poder ganhar, já que a diferença para o campeão mundial estava grande. Então, ele conseguiu aplicar vários golpes, mas o seu adversário aguentou em pé até o fim, também devolvendo socos e chutes. Quando o gongo final soou, a luta chegou ao seu término, com os dois lutadores sendo ovacionados pelo público. A decisão dos juízes foi a de vitória por pontos para o campeão mundial, como já era esperado. Depois que o resultado da luta saiu, ambos os lutadores se cumprimentaram novamente demonstrando respeito entre si. Mesmo com a derrota para Boacal, Ilong decidiu seguir sua carreira como lutador e voltou a vencer várias lutas. Apenas um ano depois, em setembro de 2016, Ilong conquistou o título mundial do Wuling Fan World Championship. Homem de 240 quilos versus lutadora E aqui, um duelo bastante diferente. Em 2020, a lutadora Darina Mazidyuk enfrentou um homem de 240 quilos em um torneio denominado Problema Nosso. No caso, o adversário da russa era Gregory Kristiakov, um youtuber que estava ficando famoso por postar lutas contra outros youtubers, geralmente vencendo com facilidade. Então, ele decidiu desafiar uma profissional. No caso, Darina Mazidyuk, que ainda estava no começo da carreira, com apenas quatro combates oficiais. A luta foi relativamente rápida e acabou ainda no primeiro round. Com muito mais mobilidade e golpes certeiros, Darina conseguiu se desvencilhar dos avanços do youtuber e começou a aplicar golpes nele até que o nocaute fosse declarado. Claro que o fato chamou a atenção de vários sites do mundo inteiro e virou notícia até no Brasil. Anos depois, Darina chegou a ser contratada pelo Belator. Lutador desleal No ano de 2001, após os ataques em Nova York, os lutadores James Butler Jr. e Richard Grant fizeram uma luta beneficente. No final do combate, Grant foi declarado vencedor por decisão unânime dos juízes. Tudo certo, né? Evento beneficente, ninguém vai ficar chateado. Não foi bem assim. Butler não aceitou ter perdido o duelo e já sem luvas, sem que Grant pudesse ver, deu um soco em seu adversário. As pessoas do local logo separaram o agressor da vítima e a polícia prendeu Butler. O agressor teve que cumprir quatro meses de prisão por agressão. Por sua vez, Grant sofreu com uma mandíbula deslocada e cortes na língua, precisando de 26 pontos. Equipe invade luta Durante o German MMA Championship, Omer Soumas enfrentou Félix e Schifert. A luta estava tendo seu curso normal, até que Omer conseguiu encaixar golpes em Félix, prestes a nocautear seu adversário. Entretanto, antes do juiz encerrar a luta, o corner do Félix invadiu o ringue para parar a luta, gerando uma grande confusão com troca de socos e empurrões. Depois de um tempo, as coisas se acalmaram e os próprios lutadores se cumprimentaram. Sumo O sumo é um estilo de luta de origem japonesa. O combate é considerado sagrado no Japão, possuindo diversos rituais durante os torneios. As lutas costumam ser curtas, durando poucos segundos. Dificilmente, os combates de sumo chamam a atenção fora do Japão. Mas a luta entre Shionokune e Takonoyama Shuntaro ficou famosa em muitos lugares do mundo. Muito mais forte, Shionokune dominou a luta e derrubou o Shuntaro. Entretanto, os juízes ficaram com dúvidas sobre a posição de Shionokune, se ele havia ou não pisado fora do círculo. Portanto, ficou decidido pelo reinício do combate. Quando o juiz autorizou o combate, houve um momento que deixou essa luta marcada na história. Shuntaro simplesmente desviou de Shionokune, fazendo-o sair do círculo sem nem precisar tocá-lo, compensando a falta de força com seu intelecto. Mike Tyson and Holyfield Não podemos falar de grandes momentos de lutas e deixar essa de fora. A segunda luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield é uma das mais famosas de todos os tempos. Vale lembrar que ambos os lutadores eram os melhores do mundo na época, e o primeiro combate entre eles havia terminado com uma vitória para Holyfield no 11º round em um nocaute técnico. Ou seja, Mike Tyson estava com sede de revanche e os fãs queriam muito um outro combate entre os dois. A segunda luta e seus bastidores movimentaram muito dinheiro e colocaram milhares de pessoas na arena de Las Vegas e outros milhões de espectadores em frente à TV. Só que ninguém esperava pelo que iria acontecer. Os dois primeiros rounds foram muito movimentados. Entretanto, faltando 37 segundos para o terceiro round acabar, Tyson deu uma mordida na orelha de Evander, levando o rival a gritar de dor e ficar irado com a situação. O juiz paralisou o combate, deixando Tyson irritado. A orelha começou a sangrar e teve que ser estancada pelos médicos. O árbitro principal chegou a pensar em desqualificar Tyson, mas como a luta era algo muito esperado e envolvia milhões de dólares, foi pressionado pelos organizadores a continuar com o combate após Evander se recuperar. Como punição, o juiz tirou dois pontos de Mike Tyson. Quando a luta recomeçou, Tyson voltou a morder a orelha do seu oponente. Então, dessa vez, o juiz não teve outra opção a não ser desqualificar Mike Tyson, dando a vitória a Holyfield. A situação gerou uma grande confusão, com Mike Tyson irado tentando agredir Holyfield, mesmo com a luta encerrada. Seguranças tiveram que intervir para que as coisas não saíssem ainda mais do controle. Dois contra dois Por um acaso, você já viu uma luta de dois contra dois? Claro que isso só pode ter a ver com russos, né? Nesse combate, havia uma dupla de russos contra uma dupla de daguestaneses, uma república que faz parte da federação russa. Só para te deixar situado, os daguestaneses estão de vermelho e os russos de preto. Como é possível perceber, logo no começo um dos russos já é levado a nocaute e o duelo passa a ser de dois contra um. O russo que ficou sozinho até tentou resistir contra seus adversários, mas após muitos golpes também veio ao chão. Nascem Hamed Nascem Hamed E aqui vamos dar uma pequena trapaceada. No caso, não iremos mostrar somente uma luta, e sim os melhores momentos de um atleta. O boxeador Nascem Hamed é um britânico que possui pais e eminitas, portanto possui origem árabe. Como é possível perceber, o seu jeito de lutar boxe era um tanto quanto diferente do comum. Prince Nascem, como era chamado pelos fãs, lutou entre 1992 e 2002, protagonizando momentos incríveis no esporte. Com seu jeito provocador, Nascem desconcertava seus adversários e fazia uma multidão assistir suas lutas. Ao longo da carreira, ele teve 37 combates oficiais e só perdeu um, tendo conquistado o campeonato mundial de sua categoria. Até hoje ele é lembrado por quem é fã de boxe, e seus momentos estão em vários compilados de vídeos do YouTube. Para se ter uma ideia do impacto que Nascem teve no esporte, em 2015 ele foi introduzido ao Hall da Fama do Boxe, e agora figura ao lado de pessoas como Mike Tyson e Muhammad Ali. E para você, qual das lutas foi a melhor? Deixe aqui o seu comentário, seu like e sua inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo!